Título Tratamento Psíquico ou Anímico, 1905 Psique é uma palavra grega e se concebe na tradução alemã como alma. Tratamento psíquico significa, portanto, tratamento anímico. Assim, poder-se-ia pensar que o significado subjacente é Tratamento dos Fenômenos Patológicos da Vida Anímica. Mas não é este o sentido desta palavra. Tratamento psíquico quer dizer, antes, tratamento que parte da alma. Tratamento, travessão. Seja de perturbações anímicas ou físicas, travessão. Por meios que atuam em primeiro lugar e de maneira direta Sobre o que é anímico no ser humano. Um desses meios e, sobretudo, a palavra e as palavras São também a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo, por certo, achará difícil compreender que as perturbações patológicas do corpo e da alma Possam ser eliminadas através de meras palavras. Achará que lhe estão pedindo para acreditar em bruxarias. E não estará tão errado assim. As palavras de nossa fala cotidiana não passam de magia mais atenuada. Mas será preciso tomarmos um caminho indireto para tornar compreensível O modo como a ciência é empregada para restituir as palavras, Pelo menos parte do seu antigo poder mágico. Só em época recente, além disso, os médicos de formação científica Aprenderam a apreciar o valor do tratamento anímico E isso esclarece facilmente ao pensarmos no curso do desenvolvimento da medicina Neste último meio século, após um período bastante infrutífero de dependência da chamada filosofia da natureza A medicina, sob a influência propícia das ciências naturais, fez seus maiores progressos Tanto na qualidade de ciências naturais, desvendou a composição do organismo a partir de unidades microscopicamente pequenas Abre parênteses as células, fecha parênteses Aprendeu a compreender física e quimicamente cada um dos processos Abre parênteses funções, fecha parênteses vitais Distinguiu as modificações visáveis e palpáveis das partes do corpo Em consequência dos diferentes processos patológicos E descobriu, por outro lado, os indícios pelos quais se revelam os processos patológicos Entranhados a fundo no organismo vivo Desvendou ainda um grande número de micróbios patogênicos E, com a ajuda dos conhecimentos recém-adquiridos Reduziu, extraordinariamente, os perigos das intervenções cirúrgicas mais graves Todos esses progressos e descobertas diziam respeito ao aspecto físico do ser humano E, assim, em consequência de uma linha de raciocínio incorreta Mais facilmente compreensível Os médicos passaram a restringir seu interesse ao corporal E, de bom grado, deixaram aos filósofos a quem menosprezavam A tarefa de se ocuparem do anímico É verdade que a medicina moderna tinha motivos suficientes Para estudar o incontestável vínculo existente entre o físico e o anímico Mas nunca deixou de representar o anímico Como determinado pelo físico e dependente deste Assim, enfatizou-se que o funcionamento intelectual Estaria ligado à existência de um cérebro Normalmente desenvolvido e suficientemente nutrido E que qualquer adoecimento desse órgão Faria com que se incorresse em perturbações Que a introdução de substâncias tóxicas na circulação Poderia produzir certos estados de doença mental Ou, em pequena escala, que os sonhos do sujeito adormecido Seriam modificáveis conforme os estímulos que se fizessem atuar Sobre ele para fins experimentais A relação entre o físico e o anímico Abre parênteses tanto nos animais quanto no ser humano Fecha parênteses é recíproca Mas o outro lado dessa relação O efeito do anímico no corpo Encontrou pouca aceitação aos olhos dos médicos Em épocas anteriores Eles pareciam temerosos de conceber uma certa autonomia A vida anímica Como se com isso fossem abandonar o terreno Da cientificidade Essa orientação unilateral da medicina Para aspectos físicos Passou na última década e meia Por uma modificação gradual Diretamente oriunda da prática médica Ocorre que há um grande número de doentes De maior ou menor gravidade Que, por seus distúrbios e queixas Fazem grandes exigências à habilidade do médico Mas em quem não se encontram sinais visíveis e palpáveis Do processo patológico Seja durante a vida ou depois da morte Apesar de todos os progressos dos métodos de investigação Da medicina científica Um grupo desses doentes Destaca-se pela abundância E pela variedade multiforme do quadro patológico Não podem fazer nenhum trabalho intelectual Em consequência de dores de cabeça Ou insuficiência da atenção Seus olhos doem durante a leitura Suas pernas se cansam ao andar Ficam pesadas, doloridas ou dormentes Sua digestão é perturbada por sensações dolorosas Eructações ou espasmos gástricos E defecação não se dá sem a ajuda de laxativos O sono é abolido, etc Eles podem ter todos esses males simultaneamente Ou em sucessão Ou sofrer apenas de uma seleção deles Na totalidade dos casos Trata-se obviamente da mesma doença Apesar disso, os sinais da doença São a miúde mais variáveis Revezando-se entre si E substituindo uns aos outros O mesmo doente até então incapaz de trabalhar Por causa das dores de cabeça Mas com uma digestão bastante boa Pode no dia seguinte Desfrutar de uma cabeça desembaraçada Mas a partir daí suportar mal A maioria dos alimentos Da mesma forma Seus padecimentos o abandonam subitamente Ao sobreviver uma modificação em suas condições de vida Numa viagem pode sentir-se perfeitamente bem E saborear sem prejuízo A mais diversificada dieta Mas de volta à casa Talvez tenha de restringir-se novamente Em alguns desses doentes A perturbação Travessão Seja ela uma dor Ou uma fraqueza Nos moldes de uma paralisia Travessão Pode até trocar Repentinamente de lado No corpo Passando da direita Para a área correspondente No lado esquerdo Em todos Porém É possível observar Que os sinais de padecimento Estão muito claramente Sob a influência das excitações Comoções Preocupações Etc E também que desaparecem Podendo dar lugar A uma saúde plena Sem deixar nenhum vestígio Nem mesmo após uma longa permanência A investigação médica Finalmente mostrou Que essas pessoas Não devem ser consideradas Nem tratadas Como doentes gástricos Doentes dos olhos Ou similares Mas que nelas Trata-se de uma doença Do sistema nervoso Como um todo Até aqui Entretanto A investigação Do cérebro E dos nervos Desses doentes Não permitiu Encontrar Nenhuma Modificação Palpável E alguns Dos aspectos Do quadro Patológico Chegam até A proibir A expectativa De que um dia Se possa Apontar Com meios De investigação Mais apurados Modificações De tal ordem Que sejam capazes De esclarecer A doença Tem-se conferido A esse estado O nome de Nervosismo Abre parênteses Neurastenia Hysteria Hysteria Fecha parênteses Qualificando-o Como uma doença Meramente funcional Do sistema nervoso Aliás Também Muitas doenças Nervosas Mais duradouras E naquelas Em que Produzem Apenas Sinais Patológicos Anímicos Abre parênteses As chamadas Ideias obsessivas Ideias Delirantes Demência Fecha parênteses O exame Pormenorizado Do cérebro Abre parênteses Após a morte Do doente Fecha parênteses Não trouxe Nenhum Resultado Coube assim Aos médicos Investigar A natureza E a origem Das manifestações Patológicas Desses doentes Nervosos Ou neuróticos Nesse processo Fez-se então A descoberta De que Pelo menos Numa parcela Desses enfermos Os sinais Da doença Não proviam De outra coisa Senão Uma influência Modificada Da vida Anímica Sobre seu Corpo Devendo-se Portanto Buscar No anímico A causa Imediata Da perturbação Quais são As causas Remotas Quais são As causas Remotas De cada Distúrbio Pelo qual O anímico É afetado Abre parênteses O que por sua vez Tem uma atuação Perturbadora Sobre o físico Fecha parênteses Constitui Uma outra Questão Que bem Podemos Deixar De considerar Aqui Mas a ciência Médica Encontrou Nisso A oportunidade De voltar Plenamente Sua atenção Para o lado Até então Negligenciado Da relação Recíproca Entre o corpo E a alma Só depois De estudar O patológico É que se compreende A normalidade Muito Do que sempre Se soube Acerca Da influência Do anímico Sobre o corpo Só Então Se desloca Para sua Perspectiva Correta O Exemplo Mais Corriqueiro De atuação Anímica Sobre o corpo Observado Regularmente E em Todas as Pessoas É fornecido Pela chamada Expressão Das emoções Quase Todos Os Estados Anímicos De um Homem Exteriorizam Se nas Tensões E relaxamentos De seus Músculos Faciais Na Focalização De seus Olhos No Fluxo De sangue Para sua Pele No emprego Variável De seu Aparelho Vocal E na Postura De seus Membros Sobretudo As mãos Essas Modificações Físicas Concomitantes Em Geral Não Trazem Nenhum Benefício A pessoa Em Questão Mas Ao Contrário São A Miúde Obstáculos As Suas Intenções Quando Ela Quer Ocultar Dos Outros Seus Processos Anímicos Para Esses Outros No Entanto Servem Como Sinais Fidedignos Pelos Quais É Possível Inferir Os Processos Anímicos E Nos Quais Se Deposita Maior Confiança Do Que Em Qualquer Das Expressões Intencionais Feitas Simultaneamente Em Palavras Quando Se Tem Possibilidade De Submeter Alguém A Um Exame Mais Atividade Anímica Outras Consequências Físicas Dessa Atividade São Encontradas Nas Modificações De Seu Funcionamento Cardíaco Nas Alterações Da Distribuição De Sangue Em Seu Corpo E Coisas Similares Em Certos Estados Anímicos Chamados De Afetos A Participação Do Corpo É Tão Evidente E Intensa Que Alguns Estudiosos Da Alma Chegaram Até A Pensar Que A Essência Do Afeto Consistiria Apenas Nessas Suas Exteriorizações Físicas São Genericamente Conhecidas As Extraordinárias Mudanças Na Expressão Facial Na Circulação Sanguínea Nas Secreções Se Nos Estados De Excitação Da Musculatura Voluntária Sob A Influência Por Exemplo Do Medo Da Cólera Da Dor Psíquica E Do Deleite Sexual Menos Conhecidos Embora Estabelecidos Com Plena Certeza São Outros Efeitos Físicos Dos Afetos Que Já Não São Próprios Da Expressão Deles Os Estados Afetivos Persistentes De Natureza Penosa Ou Como Se Costuma Dizer Depressiva Tais Como Desgosto A Preocupação E A Tristeza Abatem A Nutrição Do Corpo Como Todo Causam O Embranquecimento Dos Cabelos Fazem A Gordura Desaparecer E Provocam Alterações Patológicas Nas Paredes Dos Vasos Sanguíneos Inversamente Sob A Influência De Excitações Mais Alegres Da Felicidade Vê-se O Corpo Inteiro Desabruxar E A Pessoa Recuperar Muitos Sinais De Juventude Evidentemente Os Grandes Afetos Têm Muito A Ver Com A Capacidade De Resistência As Doenças Infecciosas Um Bom Exemplo Disso É A Observação Médica De Que A Propensão A Contrair Tifo E Desinteria É Muito Mais Significativa Nos Membros De Um Exército Derrotado Do Que Na Situação De Vitória Ademais Os Afetos Travessão Embora Quase Que Exclusivamente Os Depressivos Travessão Muitas Vezes Bastam Por si Mesmos Para Ocasionar Doenças Tanto No Tocante Aos Males Do Sistema Nervoso Com Alterações Anatômicas Demonstráveis Quanto No Que Concerne As Doenças De Outros Órgãos Situação Na Qual Temos De Supor Que A Pessoa Em Causa Já Tinha Uma Predisposição Para Tal Doença Até Ali Inoperante Os Estados Patológicos Já Formados Podem Ser Sumamente Influenciados Pelos Afetos Tempestuosos Quase Quase Sempre No Sentido De Um Agravamento Mas Tampouco Faltam Exemplos Em que Um Grande Choque Ou Um Desgosto Súbito Mediante Uma Alteração Peculiar No Tono Do Organismo Tem Uma Influência Salutar Sobre Um Estado Patológico Bem Consolidado Ou Chega Mesmo A Aboli-lo Por fim Não Há Dúvida Alguma De Que A Duração Da Vida Pode Ser Consideravelmente Abreviada Pelos Afetos Depressivos Do Mesmo Modo Que Um Choque Mais Violento Uma Injúria Contundente Ou Uma Humilhação Podem Dar Um Fim Repentino A Vida O Curioso É Que Vez Por Outra Este Último Efeito É Também Observado Como Consequência De Uma Grande Inesperada Alegria Os Afetos Num Sentido Mais Estrito Distinguem-se Por Um Vínculo Muito Especial Com Os Processos Físicos Mas A Rigor Todos Os Estados Anímicos Inclusive Aqueles Que Estamos Acostumados A Considerar Como Processos De Pensamento São Afetivos Numa Certa Medida E Nenhum Deles Carece De Manifestações Físicas E Da Capacidade De Modificar Os Processos Corporais Mesmo Enquanto Se Está Tranquilamente Pensando Por Meio De Representações Correspondem Ao Conteúdo Dessas Representações Várias Excitações Constantes Desviadas Para Os Músculos Lisos E Estriados Estas Mediante O Reforço Apropriado Podem Tornar-se Claras E Fornecer A Elucidação De Muitos Fenômenos Estranhos E Até Supostamente Sobrenaturais Assim Por Exemplo A Chamada Adivinhação Do Pensamento Abrir Colchetes Jedanken Erraten Fecha Colchetes Esclarece Por Pequeninos Movimentos Musculares Involuntários Executados Pelo Médium Quando Se Faz Uma Experiência Com Ele Travessão Algo Como Um Deixar-se Guiar Por Ele Para Encontrar Um Objeto Escondido O Fenômeno Inteiro Merece Antes O Nome De Traição Do Pensamento Abrir Colchetes Jedanken Verraten Fecha Colchetes Os Processos De Volição E Atenção Também São Capazes De Influenciar Profundamente Os Processos Físicos E De Desempenhar Nas Doenças Somáticas Um Grande Papel Fomentador Ou Inibidor Um Grande Médico Inglês Relatou Que Consegue Provocar Em Qualquer Parte Do Corpo Para Qual Queira Dirigir Sua Atenção Uma Multiplicidade De Sensações E Dores E A Maioria Dos Seres Humanos Parece Comportar Se De Costuma Considerar Como Fenômenos Físicos Em Geral Cabe Levar Em Conta Sua Claríssima Dependência Das Condições Anímicas Os Leigos Que De Bom Grado Reunem Tais Influências Anímicas Sob O Nome De Imaginação Costumam Ter Pouco Respeito Pelas Dores Decorrentes Da Imaginação Em Contraste Com As Que São Causadas Por Lesões Doenças Ou Inflamações Mas Isso É Evidentemente Injusto Qualquer Que Seja Sua Causa Inclusive A Imaginação As Dores En Sinem Por Isso São Menos Reais Ou Menos Violentas Assim Como As Dores São Produzidas Ou Intensificadas Em Também Desaparecem Pelo Desvio Da Atenção Essa Experiência Pode Ser Utilizada Com Todas As Crianças Para Acalmá-las Os Soldados Adultos Não Sentem A Dor Da Ferida No Entusiasmo Febril Da Batalha É Muito Provável Que Os Mártires No Ardor Desmedido De Seu Sentimento Religioso E Voltando Todos Os Seus Pensamentos Para As Recompensas Com Que Lhes Acena O Paraíso Fiquem Perfeitamente Insensíveis As Dores De Sua Tortura É Menos Fácil Comprovar Através De Exemplos A Influência Da Evolição Nos Processos Patológicos Do Corpo Mas É Muito Possível Que A Determinação De Curar-se Ou A Vontade De Morrer Não Sejam Desprovidas De Importância Nem Mesmo Para O Desfecho Dos Casos Mais Graves E Mais Duvidosos De Doença Tem Extremo Direito A Nosso Interesse O Estado Anímico Da Expectativa Por Meio Do Qual Pode Ser Mobilizada Uma Série De Forças Anímicas De Suma Eficácia Para A Instauração E A Cura Das Doenças Físicas A Expectativa Angustiada Por Certo Não Deixa De Influenciar O Resultado Seria Importante Saber Com Certeza Se Ela Contribui Tanto Para O Adoecimento Quanto Se Acredita Se É Verdade Por Exemplo Que Em Meio A Epidemia Corre Maior Perigo Aqueles Que Têm Medo De Adoecer O Estado Inverso Travessão A Expectativa Confiante Esperançosa Travessão É Uma Força Atuante Com Que Temos De Contar A Rigor Em Todas As Nossas Tentativas De Tratamento E Cura De Outro Modo Não Poderíamos Explicar A Peculiaridade Dos Efeitos Observados Dos Medicamentos E Intervenções Terapêuticas Dentre Os Mais Palpáveis Está A Influência Da Expectativa Confiante Nas Chamadas Curas Miraculosas Ainda Hoje Efetuadas Diante De Sem A Colaboração De Nenhuma Habilidade Médica As Curas Milagrosas Típicas Realizam-se Nos Crentes Sob Influência De Cerimônias Próprias Para Intensificar Os Sentimentos Religiosos Ou Seja Em Lugares Onde Se Adora Uma Imagem Milagrosa Ou Onde Uma Figura Santa Divina Revelou-se Aos Homens E Lhes Prometeu Alívio Como Recompensa Por Sua Adoração Ou Onde As Relíquias De Um Santo São Preservadas Como Um Tesouro Não Parece Fácil A Fé Religiosa Por Si Só Suprimir A Doença Pelo Caminho Da Expectativa Pois Em Geral Há Ainda O Concurso De Outras Coisas Nas Curas Milagrosas As Ocasiões Em Que Se Busca A Clemência Divina Tende Ser Indicada Por Condições Especiais O Esforço Físico Que O Doente Se Impõe As Dores E Sacrifícios Da Peregrinação Devem Torná-lo Digno Dessa Regra Especial Seria Conveniente Mas Muito Equivocado Simplesmente Recusar Crédito A Essas Curas Milagrosas E Pretender Explicar Os Relatos Feitos Sobre Elas Através De Uma Combinação De Engodo Devoto E Observação Inexata Por Mais Que Essa Tentativa De Explicação Possa Amiúde Justificar-se Ainda Assim Não Tem O Poder De Descartar Por Completo O Fato Das Curas Milagrosas Elas Realmente Ocorrem Deram-se Em Todas As Épocas E Dizem Respeito Não Só As Doenças De Origem Anímica Ou Seja Aquelas Que Se Fundamentam Na Podem Justamente Ser Afetadas De Maneira Especial Pelas Circunstâncias Da Romaria Mas Também Aos Estados Patológicos Fundamentados No Orgânico E Até Então Resistentes A Todos Os Esforços Médicos Mas Não Há Nenhuma Necessidade De Recorrer Há Outra Coisa Senão Os Poderes Anímicos Para Esclarecer As Curas Milagrosas Nem Mesmo Nessas Condições Manifestam-se Efeitos Que Possamos Considerar Inconcebíveis Para Nossa Cognição Tudo Se Passa Naturalmente De Fato O Poder Da Fé Religiosa Recebe Aí Um Reforço De Muitas Forças Pulsionais Tipicamente Humanas A Criança Religiosa De Cada Um É Intensificada Pelo Entusiasmo Da Multidão Em Meio A Qual Ele Costuma Aproximar-se Do Local Sagrado Todas As Moções Anímicas De Cada Ser Humano Podem Ser Imensamente Ampliadas Por Esse Efeito Das Massas Quando Alguém Vai Sozinho Em Busca Da Cura No Lugar Miraculoso São A Fama E O Prestígio Do Lugar Que Substituem A Influência Da Multidão E Portanto Mais Uma Vez É Apenas O Poder Da Multidão Que Exerce Seu Efeito Essa Influência Também Se Faz Sentir De Mais Outra Maneira Sabe-se Que A Misericórdia Divina Mostra-se Apenas Alguns Dentre Os Muitos Que A Ela Recorrem E Cada Qual Gostaria De Estar Entre Os Distinguidos E Eleitos A Ambição Que Dormita Em Cada Um Vem Em Socorro Da Fé Religiosa Quando Tantas Forças Poderosas Colaboram Não Nos Deve Surpreender Que Vez Por Outra A Meta Seja Realmente Alcançada Tampouco Os Que Não Têm Crença Religiosa Precisam Renunciar As Curas Milagrosas Para Eles O Prestígio E O Efeito Das Massas Substituem Completamente A Crença Religiosa Há Em Todas As Épocas Tratamentos Da Moda E Médicos Da Moda Que Exercem Um Domínio Especial Na Alta Sociedade Onde As Forças Pulsionais Anímicas Mais Poderosas São Representadas Pelo Esforço De Exceder Uns Aos Outros E Imitar Os Mais Aristocráticos Tais Tratamentos Da Moda Ostentam Efeitos Terapêuticos Que Estão Fora De Seu Alcance E Um Mesmo Procedimento Rende Muito Mais Nas Mãos De Um Médico Da Moda Que Talvez Se Tenha Tornado Conhecido Por Assistir Alguma Personalidade De Destaque Do Que Pode Render Nas Mãos De Outro Médico Assim Tanto Há Milagreiros Humanos Quanto Divinos Só Que Os Homens Que Se Servem Desses Favores Da Moda E Da Imitação Para Galgar Uma Posição De Prestígio Perdem Na Rapidamente Como É Da Natureza Das Forças Que Atuaram Para Consegui-la A Compreensível Insatisfação Com A Ajuda Amiúde Insuficiente Da Arte Medicinal E Talvez Também A Rebeldia Interna Contra O Rigor Do Pensamento Científico Que Reflete Para Os Homens A Inexorabilidade Da Natureza Criaram Em Todas As Épocas E Novamente Em Nossos Dias Uma Curiosa Condição Para Poder Curativo Das Pessoas E Dos Procedimentos A Expectativa Confiante Só Se Produz Quando Aquele Que Presta Assistência Não É Médico E Pode Vangloriar Se De Não Entender Nada Da Fundamentação Científica Da Terapêutica E Quando O Procedimento Não Foi Comprovado Por Um Teste Rigoroso Mas É Recomendado Por Alguma Preferência Popular Daí A Profusão De Terapias Naturais E Terapeutas Naturais Que Ainda Hoje Fazem Concorrência Aos Médicos No Exercício De Sua Profissão E Dos Quais Podemos Ao Menos Dizer Com Alguma Certeza Que Com Muito Mais Frequência Trazem Prejuízos Do Aos Que Buscam A Cura Se Temos Nisso Uma Base Para Censurar A Expectativa Confiante Dos Homens Ainda Assim Não Devemos Ser Tão Ingratos A Ponto De Esquecer Esquecer Que Essa Mesma Força Apoia Continuamente Nossos Próprios Esforços Médicos É Provável Que O Efeito De Cada Procedimento Prescrito Pelo Médico De Cada Intervenção Feita Por Ele Componha Se De Duas Partes Uma Delas Ora Maior Ora Menor Mas Que Nunca Deve Ser De Todo Desprezada É Fornecida Pela Conduta Anímica Do Doente A Expectativa Confiante Com Que Ele Vai Ao Encontro Da Influência Direta De Uma Providência Médica Depende De Um Lado Da Extensão De Sua Própria Ânsia De Cura E De Outro De Sua Confiança Em Depende Ainda Do Poder Que Ele Atribui A Pessoa Do Médico E Até Mesmo Da Simpatia Puramente Humana Que Este Desperta Nele Há Médicos Cuja Capacidade De Conquistar A Confiança Dos Doentes Tem Um Grau Mais Elevado Que Em Outros Nesses Casos É Frequente O Enfermo Já Sentir Um Alívio Ao Entrar Em Seu Quarto Os Médicos Têm Praticado Tratamento Anímico Desde Sempre Ainda Mais Abundantemente Em Épocas Remotas Do Que Hoje Em Dia Quando Entendemos Por Tratamento Psíquico Esforço De Provocar No Doente Os Estados E Condições Anímicos Mais Propícios Para Cura Vemos Que Esse Tipo De Tratamento Médico É Historicamente O Mais Antigo Os Povos Da Antiguidade Mal Dispunham De Outra Coisa Senão O Tratamento Psíquico E Nunca Deixavam De Apoiar O Efeito Das Poções Curativas E Das Medidas Terapêuticas Mediante Um Tratamento Anímico Insistente Os Conhecidos Usos De Fórmulas Mágicas Banhos Purificadores E Invocação De Sonhos Oraculares Dormindo No Salão Do Templo Entre Outros Só Podem Ter Se Tornado Curativos Por Via Psíquica A Própria Personalidade Do Médico Adquiria Prestígio Por Derivar Diretamente Do Poder Divino Já Que Em Seus Primórdios A Arte Curativa Estava Nas Mãos Dos Sacerdotes Assim Tanto Naquela Época Quanto Hoje A Pessoa Do Médico Era Uma Das Condições Principais Para Promover No Doente O Estado Psíquico Propício A Cura Agora Começamos Também A Compreender A Magia Das Palavras É Que As Palavras São O Mediador Mais Importante Da Influência Que Um Homem Pretende Exercer Sobre O Outro As Palavras São Um Bom Meio De Provocar Modificações Anímicas Naquele A Quem São Dirigidas E Por Isso Já Não Soa Enigmático Afirmar Que A Magia Das Palavras Pode Eliminar Os Sintomas Patológicos Sobretudo Aqueles Que Se Baseiam Justamente Nos Estados Psíquicos Todas Todas As Influências Anímicas Que Se Revelaram Eficazes Na Eliminação Das Doenças Tem Algo De Incerto Os Afetos A Concentração Da Vontade O Desvio Da Atenção A Expectativa Confiante Todas Essas Forças Que Ocasionalmente Eliminam A Doença Deixam De Fazê-lo Em Outros Casos Sem Que Se Possa Responsabilizar A Natureza Da Doença Pelo Resultado Diferente Evidentemente Ao caráter Autocrático Das Personalidades Psiquicamente Tão Diversas Que Estorva A Regularidade Dos Resultados Terapêuticos Desde Que Os Médicos Reconheceram Com Clareza A Importância Do Estado Anímico Para A Cura Ocorreu Lhes Naturalmente Fazer Uma Tentativa De Não Mais Deixar A Critério Do Enfermo O Tanto De Boa Vontade Psíquica Que Nele Se Produziria Mas Forçar Energicamente O Estado Anímico Propício Por Meios Adequados Foi Nesse Esforço Que Teve Origem O Moderno Tratamento Anímico Assim Se Produziu Toda Uma Quantidade De Modos De Tratamento Alguns Bastante Evidentes Outros Somente Acessíveis A Compreensão Depois De Hipóteses Complexas É Evidente Por Exemplo Que O Médico Já Não Podendo Hoje Inspirar Admiração Como Sacerdote Ou Como Possuidor De Um Saber Secreto Há Há De Usar Sua Personalidade De Modo A Poder Ganhar A Confiança De Uma Parcela Da Simpatia Do Seu Paciente Já Atenderá A Uma Distribuição Conveniente Que Ele Consiga Esse Resultado Apenas Com Número Restrito De Enfermos Enquanto Outros Por Seu Grau De Formação E Suas Inclinações Serão Atraídos Para As Pessoas De Outros Médicos Entretanto Com A Abolição Da Livra Escolha Do Médico Aniquila Se Uma Importante Precondição Para Influenciar O Doente Em Termos Anímicos Há Toda Uma Série De Meios Psíquicos Muito Eficazes De Que O Médico Deve Privar Se Ou Não Tem O Poder Ou Não Pode Arrogar Se O Direito De Invocá-lo Isso Se Aplica Sobretudo A Provocação Dos Afetos Mais Intensos E Portanto Aos Meios Mais Importantes Pelos Quais O Anímico Atua Sobre O Físico O Destino Muitas Vezes Cura As Doenças Através Das Grandes Emoções De Alegria De Satisfação Das Necessidades E Da Realização Dos Desejos Com Os Quais O Médico Amiúde Impotente Fora De Sua Sua Arte Não Pode Rivalizar Estaria Antes Em Seu Poder Provocar Medo E Terror Para Fins Curativos Mas Exceto Nos Casos De Crianças Ele Deve Ponderar Muito Sobre O Recurso A Essas Medidas Perigosas Por Outro Lado O Médico Deve Romper Todas As Relações Com Os Doentes Que Estejam Ligados A Sentimentos De Ternura Por Causa Da Significação Vital Desses Estados Anímicos E Assim Seu Poder De Promover Modificações Anímicas Em Seus Doentes Parece Tão Reduzido Desde O Início Que O Tratamento Anímico Deliberadamente Intensificado Não Prometeria Nenhuma Vantagem Sobre O Médico Anterior